Ali no final dos anos 50 e início dos anos 60, a prática e a difusão do ocultismo deixou de ser um tabu. A religião cristã perdia sua força diante de novos fenômenos culturais. O Cramunhão, o Sete Peles, o Tinhoso, o Capiroto, o Beuzebú, o Satanás não era mais um ser obscuro a ser temido. Ele poderia estar na sua prateleira, poderia estar na sala de televisão, na sala de cinema. E de acordo com Ozzy Osbourne, a literatura, o cinema e uma tragédia demoníaca foram os responsáveis pelo surgimento e pelo sucesso do Black Sabbath no final dos anos 60 e início dos anos 70. Você não sabe do que eu tô falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Saba Blá Blá. Valeu! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu tirei o meu bigode só pra promover o clube de membros do Saba Blá Blá. Só no clube de membros do Saba Blá Blá você encontra uma foto do Gizer Butler. Isso mesmo. Gizer Butler sem bigode. Só aqui no clube de membros do Saba Blá Blá. Sem contar, claro, os vídeos exclusivos que eu faço pra lá. E também tem outras coisas como, por exemplo, o episódio do Madhouse Chronicles, que é o podcast do Ozzy. Um episódio que ele relembrou os seus melhores momentos de Black Sabbath. Eu fui lá, traduzi tudo pra vocês e tá lá no clube de membros do Saba Blá Blá. Então, eu recomendo que antes de começar a assistir esse vídeo, assina aí o clube de membros do canal e bom divertimento. Próxima parada, Sinos do Inferno. Eu já contei pra vocês no episódio anterior que o Gizer Butler era o responsável intelectual das letras satânicas do Black Sabbath. Também contei a relação que ele tinha com a literatura, com a igreja católica, a descoberta de novas religiões e como a música entrou na vida dele. E se você ainda não viu, tá tudo aqui, ó. Eu também falei que ele era apaixonado por ficção científica e um grande leitor de livros. E quando o Gizer Butler tinha uns 15, 16 anos, ele entrou em contato com a obra do seu autor favorito de todos os tempos. E o nome desse cara é Dennis Wheatley. E apesar dele ser praticamente um desconhecido nos dias de hoje, esse autor foi por 40 anos o autor mais lido e mais famoso do Reino Unido. E ele escreveu dezenas de livros entre os anos 30 e os anos 70. Dennis Wheatley, com uma obra tão extensa, tinha diversos interesses. Ele escreveu sobre ficção científica, aventura, espionagem. Inclusive o personagem que ele criou para uma série de livros, o espião Greg Solist, foi o personagem que inspirou Ian Fleming a criar o 007. Isso mesmo, senhoras e senhores. James Bond foi inspirado na obra de Dennis Wheatley. E além desses temas que eu mencionei antes, o Dennis Wheatley tinha a fascinação por ocultismo. E isso esteve presente em algumas de suas obras. Aliás, um dos seus maiores sucessos literários trata desse tema. É o livro The Devil Rides Out, que inclusive também é o livro preferido do nosso querido amigo Gizer Butler. E esse livro foi muito polêmico porque trata de magia negra. É importante lembrar que o Dennis Wheatley é um ficcionista, ou seja, ele só escreve histórias de ficção. E para tudo que ele escreve, ele entra em contato com pessoas da área, você precisa falar um espião. Aí ele tinha contato com alguns espiões. E quando Dennis Wheatley foi falar de magia negra, ocultismo, quem que ele foi consultar? Quem que ele foi consultar? Vocês sabem, vocês imaginam, quem que ele foi consultar? Ele foi consultar o maior intelectual inglês especialista em ocultismo. Um rapazinho chamado Edward Alexander Crowley. Sim, senhoras e senhores. O famoso Aleister Crowley. Ou Mr. Crowley. Crowley era um intelectual. E aprofundou seus estudos em misticismo ou ocultismo. E fundou sua própria ordem mística, a Otto. Crowley, assim como os hippies dos anos 60, era a favor da liberdade sexual, da liberdade religiosa. E por isso Crowley estava inserido ali na cultura pop dos anos 60. Claro, eu estou falando do The Devil Rides Out, que é o livro de 1934. O livro preferido do Gizer Butler. O livro escrito pelo Dennis Wheatley. Mas a gente precisa falar de Crowley, porque ele era uma figura pop nos anos 60. Inclusive, ele foi parar até na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o disco dos Beatles. E como eu disse, a obra do Aleister Crowley estava muito na moda nos anos 60. Justamente por tratar dessa contestação religiosa, da contestação sexual e tudo mais. E Gizer Butler, como um ávido leitor e muito atento com as coisas que estavam acontecendo naqueles tempos, teve a oportunidade de ler Aleister Crowley. E quando Gizer Butler pegou em suas mãos um livro de Aleister Crowley, Gizer Butler disse... Puta coisa chata, mano. Que tipo de leitura horrível. Detesto, detestei esse livro. Gizer Butler detestou a obra de Aleister Crowley. Porque Gizer Butler era um cara que era apaixonado por ficção científica, por histórias ficcionais, com enredos que tem começo, meio e fim. E a obra de Aleister Crowley não se encaixava nesse quesito. E o Gizer falou, pô, eu já li a bíblia que era chato pra caralho, e agora vou ter que ler esse cara? Não, foda-se. O tipo de literatura dele não me interessa. Ao contrário, de como vocês sabem, que eu já falei aqui em algum lugar, de outros músicos, como o Jimmy Page e o Hal Seixas, que levaram os textos de Aleister Crowley muito a sério. O Aleister Crowley tinha uma ordem, iniciava pessoas e tal. E eu não sei dizer se Dennis Wheatley foi um dos iniciados do Aleister Crowley, ou se era só um amigo que trocava umas ideias com ele e tal. Mas tinha alguns pontos do Dennis Wheatley que permeavam a obra e os estudos do Aleister Crowley. Que era justamente esse lado do erotismo, esse lado sexual. E também a questão de magia negra. Que além do The Devil's Writes Out, a questão de magia negra, aparece em diversos livros do Dennis Wheatley. Inclusive nos seus livros de espionagem. Resumindo, Crowley influenciou Dennis Wheatley. E Dennis Wheatley influenciou Kaiser Butler. A primeira era de ouro dos filmes de terror teve início em 1925 com o filme mudo O Fantasma da Ópera. Dois outros filmes completam a tríade dessa era de ouro do terror. O filme Drácula de 1931, que foi o primeiro filme de terror com som. E o filme Frankenstein, também de 1931. Esses dois filmes arrastaram multidões para o cinema. Criaram dois ícones que ficaram eternizados em Hollywood. Bela Lugosa, como o Drácula. E o nosso querido Boris Karloff, como o Frankenstein. Se você não sabe quem é Boris Karloff, eu sugiro você assinar aqui o clube de membros. E lá você vai encontrar uma cena e vai descobrir que Boris Karloff foi o primeiro cara a dizer This is Black Sabbath. Com sucesso estrondoso, especialmente desses dois últimos filmes, várias produtoras resolveram apostar em histórias de terror, múmia, Drácula, zumbi, lobisomem. E toda essa grande massa de monstros que nós conhecemos e cultuamos até hoje foram perpetuados no cinema ali naquela época. E a indústria de cinema apostou muito nesses títulos ali durante os anos 30. Mas precisamos lembrar que no final dos anos 30 aconteceu uma pequena coisa, uma coisinha quase insignificante que mudou o rumo da história da humanidade. Essa coisinha se chama Segunda Guerra Mundial. E com o surgimento e desenvolvimento da guerra, esses títulos passaram a perder o interesse do público e claro também a grana para produzir filmes foi ficando menor e o gênero de terror, horror praticamente desapareceu. E depois da guerra, quando a indústria de filme voltou a ter grandes produções, o interesse era outro, o interesse era a ficção científica. Por quê? Por causa da Segunda Guerra e por causa principalmente da bomba atômica. Que aquilo despertou a curiosidade de todo mundo, o poder da ciência. O que a ciência pode fazer? Aquelas duas bombas que dizimaram Hiroshima e Nagasaki assustaram toda a humanidade. E a ficção científica, viagens espaciais, tudo isso, passou a ser um tema que atraía muito a curiosidade das pessoas. Já no final dos anos 50, início dos anos 60, uma produtora inglesa foi uma das responsáveis por trazer o cinema de horror novamente para os holofotes. Essa produtora é muito importante para a nossa história. Ela se chama Hammer Films. E coincidentemente, os dois primeiros grandes sucessos da Hammer Films foram um filme do Frankenstein e um filme do Drácula. O primeiro filme foi The Curse of Frankenstein, de 1957, que também foi o primeiro filme colorido do gênero. É importante dizer que a gente já estava ali no final dos anos 50, início dos anos 60. E as cenas passaram a ser mais brutas, porque era o momento do mundo, o mundo estava bem embrutecido. A Europa praticamente dizimada ali, um continente todo que ficou anos em guerra. Com as pessoas vendo muitas coisas. E isso acabou se passando para a linguagem do cinema, que passou a ser mais violento, mais agressivo. E por outro lado, também passou a ser mais sexy. Como por exemplo, no segundo grande sucesso da Hammer Films, Drácula. Aliás, esse Drácula foi o primeiro filme do Drácula, onde o personagem Drácula tinha essas presas salientes. É importante dizer que com o sucesso de Drácula em Frankenstein, um diretor italiano foi tocado e ficou interessado no cinema de horror. Esse cara também é muito importante para a nossa história. O nome desse cara é Mario Bava. E o primeiro filme de horror desse italiano se chama Black Sunday. E o segundo filme... Black Saba. E claro, a gente está falando de anos 60. Então rolou também o Psicose, do Alfred Hitchcock, também um inglês, Alfred Hitchcock, filmando lá nos Estados Unidos. Criou uma das maiores obras de suspense e de terror. E também, claro, o Bebê de Rosemary, dirigido por Roman Polanski. Mais um cara que vai ser importante na nossa história lá na frente. A Hammer Films percebeu que esse era um gênero consagrado. E decidiu investir produzindo vários filmes do tema também, trazendo esses personagens clássicos como o Múmia, Frankenstein, zumbis. Inclusive a Hammer Films fez um filme chamado The Devil's Rides Out. Que é o filme baseado na obra de Dennis Wheatley, o autor preferido de Gizzer Butler. E o The Devil's Rides Out da Hammer foi lançado em 1968. E a Hammer continuou a produzir filmes, sendo um sucesso principalmente ali nos anos 60. Arrastando multidões e multidões de jovens para as filas do cinema. E toda vez que a Hammer Films estreava um filme, as filas dobravam os quarteirões. Foi aí que em 1969, quatro jovens aspirantes a músicos estavam caminhando ali próximo ao cinema Oriente. Oriente, lá em Birmingham. Esses jovens ensaiavam em um espaço comunitário ali perto do cinema Oriente. E eles estavam indo para o ensaio, a pé. E quando um desses jovens, chamado Anthony Frank Iommi, olhou para os outros três jovens e disse. Não é estranho que as pessoas pagam para assistir esse filme e sentir medo? E se a gente começasse a escrever música de medo? Resumindo, a Hammer Films foi a responsável pelo surgimento da segunda era de ouro do horror no cinema. O sucesso da Hammer Films inspirou, entre outros, o diretor italiano Mario Bava. Mario Bava fez um filme chamado Black Saba. E para esse filme, Mario Bava convidou Boris Karloff, ícone da primeira era de ouro do cinema de horror. Tony Iommi, Giver Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne, inspirados pelo sucesso dos filmes da Hammer Films, decidiram criar música de medo. E o nome da banda veio emprestado do filme de Mario Bava. Música de medo A literatura de Dennis Whitley está ligada diretamente às letras do Black Saba. O cinema da Hammer Films está diretamente ligada ao Black Saba, a criação do nome, a ideia do conceito. Mas esse terceiro fato, apontado pelo Ozzy Osbourne em sua autobiografia, como um dos responsáveis pelo sucesso da banda, não tem nada a ver com Black Saba. Foi apenas uma coincidência cronológica. Eles já estavam excursionando na Europa com o nome de Black Saba e estavam ali numa mini-turnê quando essa tragédia aconteceu. E essa tragédia aconteceu nos Estados Unidos, no dia 9 de agosto de 1969. Alguns jovens, liderados por um aspirante a astro do rock, cometeram vários assassinatos. Inclusive assassinatos brutais que deixaram o mundo inteiro horrorizado. E dessa vez não era filme, dessa vez era realidade. E infelizmente, uma das vítimas estava diretamente ligada ao mundo do cinema. A atriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Isso mesmo, o diretor do filme Bebê de Rosemary. Sharon Tate foi assassinada em sua casa, em Los Angeles, estando grávida de 8 meses. E além dela, claro, outras pessoas também foram assassinadas de maneira muito brutal e de maneira gratuita. E até hoje, muitas pessoas não conseguem entender o que foi feito, por que fizeram isso e por que fizeram isso de maneira tão irracional e agressiva. Essa tragédia ficou conhecida como o caso Tate Labianca. E eu acho que não preciso mais falar nada a respeito dela, porque essa história já foi contada milhões de vezes, já está no cinema. Mas enfim, o Ozzy conta que esse crime fez com que a imprensa, principalmente a imprensa americana, ficasse obcecada por esse assunto. Eles ficaram obcecados pela investigação, quando descobriram quem era Charles Manson, quando descobriram a respeito da seita, toda essa história e tal. E a imprensa caiu como um enxame de abelhas nesses assuntos, sobre ocultismo, líderes, falsos líderes religiosos, magia negra. Porque para eles estava tudo associado. E todos os assuntos relacionados com esse universo passaram a chamar muita atenção. Imagine então como foi para a imprensa, quando eles descobriram que uma banda inglesa satânica, chamado Black Sabbath, havia lançado seu primeiro álbum numa sexta-feira 13 de fevereiro de 1970. Com uma bruxa maligna na capa e uma cruz invertida na parte interna do disco. Alistair A CIDADE NO BRASIL A Criarem aquelas letras A comporem aquele álbum Que mudou a história da música Então se você curtiu esse episódio Já sabe o que fazer Deixe seu comentário Diz se você já sabia do Dennis Wheatley Se você sabia da influência do cinema Para os nossos heróis Se você sabia da importância do caso Tate e LaBianca para o Black Sabbath E claro, se você não sabia de nada do que eu falei Também se inscreve no canal E ativa as notificações Valeu E a gente se vê numa próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL